A Copa do Mundo de Futebol é um magnífico evento esportivo de milhões de dólares, além de uma oportunidade de ouro para os patrocinadores, a hotelaria e o comércio. A competição gera quase 90% da receita da FIFA. A Copa de 2010, na África do Sul, gerou aproximadamente 3,5 bilhões de dólares em receita, graças aos direitos de transmissão televisiva e merchandising. Isso é quase três vezes as despesas totais. Mas os países que cediam o evento têm que fazer grandes investimentos em infraestrutura para o torneio. Apesar de ter criado empregos e contribuído para o crescimento do país, a Copa do Mundo deixou um débito de 3 bilhões de dólares na África do Sul. Com os anos, os investimentos crescem cada vez mais. O Brasil já gastou 3,5 bilhões de dólares para construir e remodelar estádios. O Catar, país sede de 2022, deve investir mais de 140 bilhões de dólares em infraestrutura de transporte. Os torcedores que chegarem ao país vão levar um susto. 460 dólares por um quarto de hotel no Rio, mil dólares por um ingresso para a final. Os jogadores das 32 equipes também custam caro. Viagens na classe executiva, segurança reforçada e tratamento de estrela é a regra. O objetivo principal é levantar a taça, mas o vencedor vai receber também, no mínimo, 30 milhões de dólares da FIFA.